Eu vim falar com a Judite. Ah, um momento que eu vou anunciar. Não precisa que eu conheça o caminho. E pode botar na sua coluna, querida. Depois do sucesso do leilão, eu vou fazer uma nova exposição do Denis Azevedo, o maior pintor da atualidade. Judite! Tá bem. Tá bem, um abraço pra você. Tchauzinho. Daphne, querida. Que surpresa. O que houve? Ah, já sei. Aquela biboca que você chama de loja não vai mais abrir e você veio pedir um emprego na minha galeria. Não, Judite. A minha boutique de arte vai acontecer. Não duvide. Eu vim aqui por outro motivo. Eu descobri que você jogou a Tatiana contra mim quando eu ainda era dona dessa galeria. Até quando você vai usar as pessoas, Judite? Você veio me dar lição de moral? Não. Eu vim aqui dizer que você joga, manipula com as pessoas e tudo isso por dinheiro. Mas se há alguma justiça nesse mundo, você não vai ganhar a concorrência e ficar com a empresa do meu avô. Porque agora eu vou fazer tudo e mais um pouco pra não deixar você vencer. Tenta, querida. Agora pode ir que eu tô ocupada. E tem mais. Tente armar contra mim pelas costas outra vez e eu não vou mais ficar quieta. Eu mudei, Judite. Não sou mais uma dondoca que vive às custas do avô. Eu descobri que eu tenho forças pra lutar. Ah, que interessante. Que ótimo pra você. Porque assim você vai ter forças pra carregar as bandejas de pastéis pelo bar. Os engradados. Porque lá, queridinha, é onde você vai ficar. Eu ainda não acabei. Ah, meu Deus. Isso é por você ter armado pra Simone brigar comigo. Toma o que você merece. Viu só? Amassar pão e carregar bandejas deixa mesmo a gente mais forte. Hum. Laris! O que que faz, Judite? Liga pro meu dentista, depressa. O meu pivô caiu. Não havia socorro. Tá fusta me faz Care remove. Fazila pra gente... Vamos lá. Deixa eu te dar o final do nosso Jeep. Later vamos lá. Vamos lá.